Time de transição conhece seus adversários na próxima fase do brasileiro de aspirantes Joya da base continua brocando Fala galera do Youtube, beleza? João chegando para mais um vídeo E eu tenho um recado especial da Estrela Bet pra vocês, se liga Quer ganhar grana na internet? Vou te explicar qual o macete do Estrela Bet Aposta no seu time, que ele é de coração, vai ganhando dinheiro Hoje tem promoção, tô bonzinho, vou te dar 5 pra apostar no time Já sabe, pra tirar a barriga do regime, entende? Que é isso que nós porta e nos tenta, que 5 vira 50 e depois 1 vira 40 Tem que saber apostar, então aposta com a cabeça E de Estrela Bet também, nunca se esqueça porque ela é a maior casa de aposta do Brasil Então você já entendeu, fértil igual bala de fuzil Então se você quiser ganhar 5 pra fazer suas apostas esportivas Primeiro link na descrição do vídeo, você vai lá e ganha a sua grana E faz a sua aposta e ganha a sua grana Porque é muito bom apostar na Estrela Bet Galera, é o seguinte O Bahia se classificou, mesmo tendo perdido pro Grêmio por 2x0 no último jogo A gente fez o jogo aqui no Zap de Aço A única derrota do Bahia, o Português fez várias experiências Botou vários times, vários jogadores aí pra poder testar Pra poder fazer experiências, pra poder ver como é que essas coisas iam funcionar E o time não foi bem, tomou 2x0 O Grêmio venceu a partida E o Bahia se classificou em terceiro no seu grupo E ficou no grupo D do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Juntamente com o Fortaleza Que foi o líder invicto do seu grupo Red Bull Bragantino E Havaí Provavelmente terceiro e quarto do outro grupo E o Bahia, ele vai ter esses jogos aí contra essas equipes E em sistema de ida e volta Esse sistema vai fazer com que essas equipes se enfrentem Numa semifinal quando os dois melhores passam E é bem provável que o Bahia consiga fazer as coisas da melhor maneira possível O time de transição é muito forte O time de transição, ele perdeu apenas um jogo onde ele jogou com o time em reserva E ele fez as coisas da melhor maneira E aí o Bahia, ele vai poder fazer uma segunda perna muito forte A gente vai acompanhar tudo aqui no canal João Bahia Assim que saírem os resultados, as datas dos confrontos Nós iremos acompanhar tudo de perto Pra poder ver o time de transição buscando alguns triunfos E quem sabe, sendo campeão brasileiro do campeonato de transição Esse título que hoje pertence à equipe do Ceará Então o Bahia, a gente vai torcer muito Pra que o Bahia consiga performar bem Pra que a base tricolor consiga performar bem E que as coisas funcionem da melhor maneira possível O Bahia, o sub-20, ele tá indo bem Quem fez os gols foi o Everton A gente falou muito do Everton E do jeito que o jogador vem jogando O Marcelo Viana destacou muito ele na nossa live Que a gente fez sobre a base na semana passada Disse que era um menino que poderia performar bem Que podia jogar bem E o Everton, ele conseguiu fazer as coisas da melhor maneira possível O Bahia jogou contra o Grêmio E o menino fez dois gols E jogou demais na última partida do time do sub-20 E foi um jogo muito legal de se ver O Bahia jogou contra esse time do Grêmio E empatou por dois tempos a dois Se não me falha a memória Com um gol do Zinho e um gol do Everton O Bahia saiu atrás do jogo E empatou na segunda etapa Então a gente tem aí um Bahia Que o Everton tá revelando Sendo um bom talento O Bahia que vem de dois jogos Que não perde, né? Ainda tá lá embaixo na tabela Os meninos estão buscando a recuperação Em dez jogos foi um triunfo Quatro empates e cinco derrotas Bahia fez onze gols e tomou dezoito Então ele vai poder fazer algo melhor O próximo jogo do tricolor do sub-20 É justamente contra a equipe do Atlético Goianiense Lá no CT do Dragão Em Goiânia no domingo O Bahia principal pega o Dragão aqui no sábado E o Bahia sub-20 pega o Dragão lá no domínio Pra poder reverter a situação do campeonato E começar a galgar espaço Galgar lugares melhores na tabela O Dragão que encontra-se em décimo sétimo com oito pontos Um ponto a mais do que o Bahia O Bahia se já triunfar e contar com os tropeços dos seus adversários O Bahia já começa a se recuperar na competição São 19 rodadas E o Bahia pode fazer algo mais interessante Contra a equipe do Dragão fora dos seus domínios Everton que tem se destacado bastante Desde quando o Marcelo Viana apareceu aqui falando dele No zap de aço Na verdade nem foi no zap de aço Na live extra Falando de base E falando de divisão de base O grande lance É que a gente precisa observar É Primeiro O Bahia Ele tem que trazer Jogadores desse time de transição Botar por exemplo Alguns jogadores Do time de cima Pra pegar ritmo embaixo Como o Galdezani Edson Bota esses caras pra lá Traz Bruno Camilo Traz Ranieri Bota esses caras aqui pra cima Pra poder dar cancha Dar rodagem E dar Da minutagem positiva Pra esses jogadores Pra que o Tricolor Possa fazer as coisas Da melhor maneira possível Eu quero saber O que você acha Desse time de transição Deixa aqui embaixo No campo de comentário O que você acha Do trabalho que está sendo feito O Bahia que perdeu A sua invencibilidade Na última rodada Mas se classificou E vai pegar um grupo Com Fortaleza, Bragantino E Havaí Então diga aqui O que você acha O que você pensa a respeito Comente Deixe seu comentário Deixe seu like Tamo junto E um baravaí Tchau, tchau Tchau, tchau